Música 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 Fala pra comer os jazuxem então esse que é tocando assim, pode pisar a tomada do ano cara Música Música Vai, vai, vai Música 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 A foda-se Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau A dívida da Europa com a América do Sul A dívida da Europa com a América do Sul